A oposição na Birmânia celebra o início de uma nova era, enquanto o poder visa uma maior integração internacional. A Liga Nacional para a Democracia, liderada por Aung San Suu Kyi, reclama 43 dos 45 assentos parlamentares disputados nas eleições parciais deste domingo. A Prémio Nobel da Paz, eleita pela primeira vez após décadas de um duro combate pela democracia, disse esperar que seja o início de uma nova era, com ênfase no papel do povo na política, que permita avançar no caminho da reconciliação nacional. Aung San Suu Kyi aproveitou a ocasião para convidar todos os partidos que desejam juntar-se à Liga Nacional para a Democracia no processo de obtenção da paz e prosperidade para o país. A Associação das Nações do Sudeste Asiático, que enviou observadores para o escrutínio, classificou as eleições como livres, justas e transparentes. A única reação oficial do poder veio do chefe da diplomacia birmanesa, que admitiu uma forte participação no voto e disse esperar que contribua para uma integração mais eficaz do país na comunidade internacional. O escrutínio era visto como um teste à sinceridade das reformas iniciadas pelo regime do presidente Tain Sen.